Olha só, vamos lá, jogada de mestre. Comissão do Senado aprova audiência com Musk para ouvir sobre denúncias de censura no Twitter. Ah, meu filho! Tudo aquilo é isso. Agora eu vou falar uma coisa aqui muito importante para vocês, para que vocês prestem atenção nisso aqui. Eu vejo agora uma jogada de mestre. Qual é a jogada de mestre? O presidente Bolsonaro vendo que isso daria uma repercussão gigantesca o presidente Bolsonaro fala em uma manifestação em Copacabana, no dia 21. Lembra que o Bolsonaro fez aquela primeira manifestação dizendo que seria um retrato ao mundo. No dia 25, na Paulista, nós tivemos ali milhões de pessoas e isso ali foi mostrado ao mundo todo. O mundo todo viu aquele retrato, houve uma repercussão mundial, os deputados vieram aos Estados Unidos, falaram também ao mundo. E aí o que aconteceu? O Willem Musk entra na briga. O Willem Musk entrando na briga, o presidente Bolsonaro ver a oportunidade de tomar uma foto muito maior. Porque a jogada do presidente Bolsonaro foi e nós iremos às ruas no dia 21 para mostrar ao mundo que nós estamos lutando contra uma ditadura. Mas dessa vez, você, nós, teremos o Willem Musk para publicar. O Willem Musk já botou o foco no Brasil. Eu mostrei para vocês ontem que todas as mídias aqui nos Estados Unidos estão falando de Elon Musk e Brasil. Eu mostrei hoje na nossa live mais cedo, uma live relâmpago, aonde os grandes youtubers como o Steve Crowder, ele fez uma live hoje falando sobre o Brasil. Falando do medo dos Estados Unidos se tornar um Brasil. Antes, usávamos exemplos como a Venezuela, como Cuba, agora estão usando exemplos como o Brasil. Nós não queremos que os Estados Unidos venha virar um Brasil. Olha o que está virando o Brasil. O pessoal dos Estados Unidos está usando o Brasil como adjetivo de censura, de ditadura, de poder autoritário. Nós não queremos mais isso. Eu falei para você que antes, todos os gringos chegavam até a MIP, a pergunta era, ah, Fábio, o Brasil tem muita mulher bonita. Ah, Fábio, como é que são as mulheres no Brasil? Ah, Fábio, o samba, a futebol, é isso, é aquilo. Agora a pergunta é, Fábio, você não tem medo de ser preso se você voltar para o Brasil? Então o Brasil muda. Mas a jogada do Bolsonaro é que essa manifestação dia 21 na Copacabana, o mundo todo verá. Porque o foco já está no Brasil. As pessoas estão agora observando o Brasil. E isso será colocado no Twitter. E o Elon Musk vai mostrar a diferença de que o povo está do lado do Elon Musk. A pergunta sempre é, quem vai ganhar nessa briga? A realidade é que o Elon Musk já ganhou. O Alexandre de Moraes pode chorar, os esquerdistas podem chorar, podem reclamar, mas a realidade é que milhares de brasileiros estão apoiando o Elon Musk. E o que faz um brasileiro apoiar um gringo? O brasileiro está apoiando o gringo porque o gringo está falando aquilo que o brasileiro está falando. Eles têm uma conexão, eles estão conectados. Diferente do Lula, que fala sozinho. Diferente do Alexandre de Moraes, que fala sozinho. Diferente do Estado, que fala através da mídia comprada. Ele fala em uma rede social e a população brasileira o apoia. Se a população o está apoiando, é porque ali é o que o povo quer. Aí a grande mídia esquerda brasileira, eles tentam fazer o quê? Eles tentam dizer que não, ele é um bilionário. Tentando denegrir a imagem do cara, o mesmo cara que levou a internet para as pessoas mais pobres. O mesmo cara que levou a internet para os índios. Por exemplo, eu estava vendo aqui algumas matérias para que a gente possa debater aqui também. É rapidinho. Deixa eu ver essa matéria aqui, por exemplo. Matérias como essa. Deixa eu mostrar aqui para você. O que a gente mostra aqui. Espera aí. É uma jogada de mestre. E você verá essa jogada de mestre. Porque o Bolsonaro realmente agora rasgou. Bolsonaro rasgou, porque realmente essa é a grande jogada. Vamos lá. Ah, está aqui. Olha só. Vou pegar duas matérias rapidinho aqui para você ver. Duas matérias pequenas. O que acontece? Para você ver como é que a esquerda é maldita. Como é que a esquerda é maldita. Vamos botar aqui. Porque é hipocrisia. A esquerda não tem propósito. A esquerda não acredita em nada que eles acreditam. É tudo mentira. É tudo mentira. Eu estou definitivamente... A ideologia da esquerda brasileira é tudo mentira. É tudo falcatrua. É tudo hipocrisia. Eles são papagaios. Eles simplesmente repetem o que o patrão deles, o Lula, manda eles repetirem. Por exemplo, olha isso aqui, pessoal. Eles dizem que o Elon Musk é o malvadão, é o bilionário tentando denegrir a imagem dele. Olha o que ele fez. Terra e a Unami recebem primeira antena de internet via satélite de empresas de Elon Musk. Ué, peraí. Então, nesse momento, o Elon Musk era um herói. Nesse momento, o Elon Musk era o cara. O cara está salvando os índios. Ninguém prestava atenção nos índios. O Elon Musk vai lá e salva. E agora o cara é de extrema direita. Por que ele é de extrema direita agora? Porque agora ele luta pela liberdade. Então, se você lutar pela liberdade, eles, a grande mídia comprada pelo Lula, eles são contra a liberdade. Eles precisam ter um monopólio da informação. Então, essa briga é exatamente essa. Você me pergunta, Fábio, por que o Elon Musk está entrando nessa briga? Se ele vai perder dinheiro? Vai ser atacado? Vai ser xingado? Porque é a briga contra o monopólio da grande mídia. A grande mídia, que é subdiziada pelo presidente Lula, eles querem o monopólio da informação. Eles querem falar sozinhos. Eles não aceitam o contraditório. Eles não aceitam, Fábio, com o canal pequenininho aqui, pegar essa Daniela Lima e falar assim, ó, mentirosa. Ela disse que morreram policiais no dia 6 de janeiro. Mentira. Mentirosa. Ela disse que os deputados vieram para os Estados Unidos com dinheiro público. Mentirosa. Ela disse que o filho do Bolsonaro tinha o laptop da Abin. Mentirosa. Três mentiras seguidas na cara que são incontestáveis e que são mentiras. Então, o que acontece? Ele era o amado. Amado. Olha aí. Olha o que o Elon Musk fez. Amado. Olha aí. Escolas da área indígena do Amazonas recebem internet Starlink do bilionário Elon Musk. Uau, ele é um cara tão bom. Ele está ajudando a gente. Os bilhões que ele entrega para os pobres, ajudando o pobre, etc e tal. O Elon Musk foi o cara que salvou a Ucrânia na guerra. Ah, o Elon Musk é o cara. Obrigado, o Elon Musk. Está salvando o povo do bem. Aí o Elon Musk vai e se levanta contra o ditador. Agora ele é de extrema direita. Agora ele é do mal. Agora ele não presta. Agora ele é isso. Agora ele é aquilo. Então, estão tentando fazer o quê? Tirar, diminuir o Elon Musk. Atacar o Elon Musk. Dizer que ele é de extrema direita. Por quê? Porque agora, no dia 21, todo mundo verá. Porque todo mundo verá que o Elon Musk está com o povo. E o povo concorda com o Elon Musk. E o povo está contra a ditadura. O povo está contra a censura. Isso é uma jogada de mestre que o mundo todo agora vai ver. Cara, não tem saída. Dia 21 foi estratégico. Porque ele sabia que isso teriam proporções que nunca existiam no Brasil. Nunca na história do Brasil nós temos essas proporções que acontecem agora. Mas, vamos fazer mais. Jogada de mestre. Vamos falar de jogada de mestre? Foi o Gabriel que mandou essa mensagem aqui. Essa aqui é outra jogada de mestre. Veja se não faz tudo parte de uma grande jogada. Olha isso aqui. Comissão de Segurança Pública quer ouvir Elon Musk. O Senado Brasileiro quer ouvir Elon Musk. Pessoal, Senado Brasileiro quer ouvir o Elon Musk. O que você acha disso aí? O que você acha? O Elon Musk ser ouvido pelo Senado Brasileiro. O que você acha que vai dar nisso aí? Claro que o Elon Musk não vai estar presencial. O Elon Musk vai fazer isso. O Elon Musk vai fazer isso. Pode ser uma presença, né? Ele não vai estar presencial. Não vai ser presencial. Vai ser através da internet. Mas ele vai estar presente. O que você acha disso? O Elon Musk falar ao povo brasileiro. O que você acha disso, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ler mais aqui. Vamos ver na Gazeta do Povo, né? Um dos melhores jornais no Brasil. Vamos ver na Gazeta do Povo. Olha só. Vamos lá. jogada de mestre. Comissão do Senado aprova audiência com o Musk para ouvir sobre denúncias de censura no Twitter. Ah, meu filho! Olha aí. Claro que o Alexandre de Moraes não vai ter coragem de debater com o Elon Musk. O Alexandre de Moraes não vai ter coragem. Mas o Elon Musk vai aparecer aí em videoconferência e dizer a opinião dele. Imagina isso! Imagina isso! E tomara que o Elon Musk aceite e tomara que seja feito antes do dia 21 para que no dia 21 nós venhamos mostrar ainda mais o Brasil. Para que nós venhamos mostrar o que realmente está acontecendo com o Brasil. Agora me diz que isso não é uma jogada. Me diz que isso aí não é uma jogada de mestre. Me diga que isso aí não é uma grande jogada. Onde o mundo todo verá o Brasil. O mundo todo. Pessoal, estou falando para você. Está todo mundo falando do Brasil nos Estados Unidos. Falando nisso. Estou começando a fazer vídeos em inglês. Fiz um vídeo em inglês. Depois eu quero que você conheça. Quem é que está aqui? Você conhece gringos? Ou amigos gringos? Você tem uma página gringa? Quem conhece um gringo? Bota aí eu. Eu quero ver quem conhece gringo aqui. Não eu, tá pessoal? Porque eu não sou gringo não, tá? Não sou eu não. Tem gente que me chama de gringo porque eu moro na Gringolândia. Mas eu não sou gringo. Quem conhece um gringo aí? Bota eu. Porque a gente precisa jogar os vídeos em inglês para os gringos. Os gringos precisam assistir a gente. Vamos botar aqui. Espera aí. Vou botar o vídeo aqui para você, pessoal. Para você ver. Esse aqui é o Steve Crowder. E eu mostrei hoje de manhã para vocês. Ó. O Steve Crowder. Olha só o youtuber dele. Olha isso, pessoal. Olha isso. O youtuber dele tem 5.7 milhões de inscritos. Olha o título dele. Elon Musk vezes contra o Brasil. Isso é a tirania da esquerda quer na América. Olha isso. Pessoal, isso aqui, eu não sei. Você conhece o Paulo Figueiredo? O Paulo Figueiredo, ele fez o estúdio dele baseado nesse youtuber, o Steve Crowder. Pode ver, olha. Bem parecido. Eu lembro que o Paulo Figueiredo fica sentado assim. Aí ele tem aquela parede. ele tentou fazer mais ou menos como o Steve Crowder. Então, você vê, nunca na história eu vi esse youtuber falar do Brasil. Aí muitas pessoas me perguntaram, Fábio, por que o Willemans está fazendo isso? Também faz parte disso. Porque faz parte da política americana também. Por quê? Porque o Brasil é um laboratório de experimento político. Eles estão começando a ditadura no Brasil para tentar implementar isso nos Estados Unidos. Então, a life do Steve Crowder foi exatamente dizendo o seguinte. Que eles, essa tirania no Brasil agora, é o que eles querem fazer aqui nos Estados Unidos. O Willemans, cara, todo mundo gostava do Musk. Até o momento que Musk se levantou contra a censura. Aí ninguém mais gosta do cara. Aí ele passou a ser extrema, ultra, duper, duper direita. A direita é Godzilla, da noite para o dia. Mas antes, amavam ele. Eu vou botar aqui, pessoal, o link do vídeo em inglês, tá? E você precisa fazer esse trabalho. Eu não faço esse trabalho sozinho. O Willemans que não faz esse trabalho sozinho. Ninguém aqui faz o trabalho sozinho. Ninguém trabalha sozinho. O nosso trabalho é exatamente isso. O nosso trabalho, somos juntos. Eu e você. Juntos nós somos fortes. Então, esse vídeo é um vídeo em inglês. Eu botei o mesmo título que o Steve Calder para passar às pessoas esse entendimento. Vamos lá, bater um papo agora. Vou tentar responder vocês, tá? Vamos lá. Boa tarde, Fábio. Bom trabalho. Você aí nos Estados Unidos. Cara, vamos... Todas as informações que saem aqui nos Estados Unidos eu vou mostrar para vocês. E os cachorros. Pessoal, vamos lá. Quem é que é certo? O que vocês acham que os cachorros estão fazendo nesse exato momento? Vamos lá. Um, eles estão muito agitados. Dois, eles estão se coçando. Três, estão todos dormindo. Vamos lá. Um, dois ou três? Vamos ver quem é que vai acertar. Os cachorros. Vamos lá. Um, os cachorros estão todos agitados. Dois, estão se coçando. Três, estão dormindo. O que vocês acham? O que estão os cachorros fazendo nesse momento? Vai lá no comentário. Vamos ver quem vai acertar. Tindum, tindum, tindum. Ai, meu Deus do céu. O que é esses cachorros? Vou sacanear. Pode sacanear, pessoal? Pode sacanear os cachorros ou não? Vamos sacanear eles agora? Tá bom, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Vamos lá. Falso alarme, falso alarme. Volta, volta, volta. Todo mundo aí e tal. Sorry, guys. Sorry, sorry, sorry. Volta, guys. Leidão. Go leidão. Volta a dormir. Pode deixar. Eu tava sacaneando. Pode voltar aí. Pode voltar, galera. Pode voltar. Era só brincadeira. Pode voltar todo mundo. Eu não consegui começar o canal dos animais ainda, pessoal. Mas a gente vai começar qualquer dia, tá? Então tá bom, galera. Deus abençoe todos vocês aí. Que tem um dia maravilhoso. Se eu voltar mais cedo hoje, a gente faz outra live. Fazemos outro vídeo. Cara, o negócio tá explodindo agora. Agora, certamente, muita coisa nova já tá acontecendo agora no Brasil. Aqui nos Estados Unidos também. Repercussão é muito, precisamos continuar. Imagina os deputados chegando na Europa, no parlamento europeu pra falar da ditadura. Meu Deus do céu. O Brasil não é pra amadores. Então, Deus abençoe todo mundo aí. Vejo vocês amanhã. Obrigado ao pessoal que deu o superchat. Todos vocês aí que Deus venha dar pra vocês muito mais do que isso. Muito obrigado mesmo. Pessoal que deu o pix, né? Muitas vezes o pix passa. Eu não vejo. Mas Deus abençoe todos, tá bom? Vejo vocês. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe vocês. Você tem um dia maravilhoso. Agora sim é verdade. Agora é verdade. Agora é verdade. Vem aqui, vem aqui. Come here, come here. Agora sim. Vem, vem. Vem. Agora sim. Agora sim. Agora é verdade. A gente vai brincar lá fora. Vamos correr lá no quintal. Esse povo chato. Você não aguenta mais ficar falando de Xandão. Tá bom. Não vamos falar de Xandão mais, não. Vamos lá pra fora, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Deus abençoe, galera. Tchau, tchau. Vejo vocês hoje à noite ou amanhã às 15 horas, tá? Um abração pra todos.